Olá, como é bom estarmos juntos no terceiro dia dos 50 dias de poder da Associação Bahia Central. Tema de hoje, dias difíceis pela frente. Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Nos primórdios do adventismo, Ellen White teve um impressionante sonho que certamente alcançará seu pleno cumprimento neste último reavivamento do povo de Deus. Sonhei, diz ela, que estava com uma grande multidão de pessoas que marchava em direção à terra prometida. O caminho era difícil, com precipício de um lado e barreira íngreme de outro, tornando-se mais difícil, entenderam que precisavam deixar as carroças, depois os cavalos, e finalmente tiveram de seguir a pé e descalços, já sem as bagagens. Aumentou o nosso perigo de cair do caminho. Comprimíamos-nos, a muralha branca, e não podíamos, no entanto, assentar bem os pés no caminho, pois era estreito demais. Apoiamos então quase todo o nosso peso nas cordas, exclamando, Temos apoio de cima! Temos apoio de cima! As mesmas palavras foram proferidas pela multidão toda, no caminho estreito. Chegamos finalmente a um grande despenhadeiro, onde terminava o nosso caminho. Nada havia agora para guiar os pés, nada em que pudéssemos repousar. Devíamos então depender inteiramente das cordas que tinham aumentado até o tamanho de nosso corpo. Diante de nós, do outro lado do precipício, havia um belo campo de relva verde, de aproximadamente 15 centímetros de altura. Meu marido deu um salto sobre o medonho abismo, ao belo campo além. Eu o segui imediatamente. Oh, que sensação de alívio e gratidão para com Deus experimentamos! Ouvi levantarem-se vozes em louvor triunfal a Deus. Eu era feliz, perfeitamente feliz. Vida e Ensinos, páginas 178 a 183 Devemos nos organizar como pessoas, como famílias, como pequenos grupos e como igrejas, a fim de orarmos pela realidade da chuva seródia e pelo reavivamento em nossa vida. Certamente enfrentaremos dificuldades diversas e provações difíceis, a ponto de às vezes parecer que tudo está contra o nosso desejo e empenho de renovar a nossa fé e transformar a nossa vida. E se sangrarem os nossos pés, lembremos-nos com alegria, resignação e esperança de que outros já passaram por este caminho. Para nossa reflexão, segundo este sonho de Ellen White, alguns chegarão ao céu com os pés no chão. Você já refletiu sobre isso? Hoje, estaremos orando para que nós comecemos uma mudança em nossa igreja a partir de nossa vida particular. Que Deus te abençoe nesse dia e que o poder do Espírito guie você e o capacite a ter um dia poderoso na presença de Deus. E aí E aí Obrigado.